Olá, boa noite pra você. O Ponta Verde Notícias desta quarta-feira, 9 de agosto, já está no ar. Veja os nossos destaques. Juíza decide não entregar bebê de seis meses derrubado pela mãe para suposto pai. Eu vou me libertar e eu vou lutar até o fim para mostrar para a justiça, para mostrar para a sociedade que eu, eu posso criar minha filha. Cães em situação de maus tratos são resgatados no Benedito Bentes. E o vizinho lá do pet shop disse que ela tratava bem também dos cães, então foi de desplicência, eu acho, da família. E torcida Mancha Azul está proibida de frequentar estádios em Alagoas. O que motivou essa recomendação foram os atos de violência que foram praticados nesse último final de semana, nesses últimos dias, pelo dirigente da torcida, por um dirigente da torcida e pelo presidente da torcida. Esses e outros destaques você acompanha a partir de agora. A justiça de Alagoas decidiu não entregar a bebê de seis meses derrubada pela mãe, que estava sob efeito de álcool e drogas para o homem que se apresentou como pai. A bebê de apenas seis meses de vida está acolhida. A juíza determinou que ela continue sob a proteção aí do Estado, que não seja devolvida nem para a mãe ou para o pai, que ainda não tem o nome no registro. A conselheira do Telar vai explicar para a gente, porque é uma história bem complexa, que envolve álcool e drogas. É isso mesmo, Leila? É, infelizmente, né, o mal que está assolando o mundo, a droga. Então, desde sábado que o Conselho de Telar vem acompanhando a situação, tá, aplicamos no momento a medida de proteção à criança, que foi o acolhimento institucional, devido que a criança não tinha nenhuma outra pessoa da família próxima que pudesse ficar com essa criança. E desde então nós estamos realizando os encaminhamentos e procedimentos para que essa mãe, conforme, né, ela mesmo diz, ela mesmo preste essas informações, ela tem o interesse de resgatar a guarda dessa criança. Mas ela tem consciência e ela necessita de um tratamento. Então, ela vai realizar esse tratamento, ela está disposta a isso, a se propor a esse tratamento, tá. O pai também está disposto a realizar o exame de DNA, sim, para que o nome seja incluído na certidão de nascimento dessa criança. A gente vai conversar agora com a mãe. Estou disposta a recomeçar do zero, né, tipo, reconhecer. Primeiramente, eu tenho que fazer reconhecer que eu perdi para as drogas, né, porque a gente sempre pensa que é só um, eu vou fumar só um, né, vou fumar só um, eu não bebo, eu só fumo. Mas só que uma coisa puxa a outra, um abismo puxa o outro, né. Eu fumo, né, aí fumar, deixar a boca seca, vou tomar o quê? Cerveja, né. E é assim que a pessoa vai indo para o buraco, indo para o buraco e não percebe. Quando vem, vem, já está lá dentro do buraco, que é a situação que eu estou agora. Perdi a guarda da minha filha, estou arrasada, né. Está tudo aí, a cachaça está aí, a maconha está aí, mas o que é mais importante é a ela e eu não tenho a minha filha aí lá. Então, assim, estou disposto a fazer de tudo que for preciso. Eu estou aqui já no lado, no canto certo, já para ser acolhida, para ser internada, para ficar liberta, tanto do álcool, né, que está aí na rua para todo mundo, quem quiser comprar pode, né, tanto do álcool como da maconha também. E eu vou me libertar e eu vou lutar até o fim para mostrar para a justiça, para mostrar para a sociedade que eu, eu posso criar minha filha. Muito triste, né. Quase 30 cães em situação de maus tratos foram resgatados no Benedito Bentes, parte alta de Maceió. Na tentativa de sobreviver, os animais estavam praticando canibalismo. Os animais estavam dentro de uma casa abandonada no conjunto Frei Damião, no Benedito Bentes. As imagens feitas no momento do resgate comprovam os maus tratos. A situação era tão grave que os animais estavam sendo mortos para matar a fome de outros. Os cachorros eram muito agitados, eles estavam muito nervosos, alguns acambaleantes, né, outros não estavam deitados, nem conseguiam levantar mais. E quando eu me deparei, um filhotinho já sendo devorado pelos outros, entendeu? Os animais resgatados estão sendo cuidados com uma atenção especial por causa de doenças e desnutrição. Nós resgatamos 27 animais, foram 21 adultos e 6 filhotes. Desses aí, todos estavam com situação precária, né, mas tinham dois críticas. Um filhotinho, o mais magrinho de todos, o mais franzinho de todos, infelizmente ele faleceu ontem. A tutora dos animais está se tratando de um câncer e não tinha mais condições de cuidá-los. E o vizinho lá de um pet shop disse que ela tratava bem também dos cães, então foi de desplicência, eu acho, da família. O abrigo que fez o resgate precisa de doações para comprar remédios, ração e melhorias no abrigo. Atualmente, são mil animais que precisam de ajuda. A gente consome aqui 10 sacos de 25 quilos todo dia, são 250 quilos de ração. Segundo, medicamentos. A terceira, a gente terminar as baias, porque os cachorros, eles não estão bem alocados. Eles vivem na varanda da casa, dentro de casa. E é meio insalubre, porque por mais que você limpe, sempre está úmido, porque não foi preparado para isso. E os funcionários, os funcionários aqui viram na Pocilga, né, nós temos que pagar, ninguém trabalha de graça. Só quem trabalha de graça sou eu. Gente, o abrigo São Cão vive de doações. Se você se sensibilizou com essa situação, é hora de ajudar. Você pode fazer doação de qualquer valor por meio do Pix 35418242-001, dígito 84, que é o CNPJ do Abrigo. Lá na página do Instagram, tem mais informações sobre o trabalho do seu Antônio. Arroba Abrigo São Cão. O Ministério Público de Alagoas recomendou à Federação Alagoana de Futebol, que suspenda o acesso da torcida Mancha Azul aos estádios. Vamos entender o porquê com o Marcelo Moreno. A recomendação do Ministério Público de Alagoas, feita à Federação Alagoana de Futebol, também prevê o distanciamento de 5 quilômetros dos integrantes da Mancha Azul dos locais de realização das partidas. Além disso, também está proibida a entrada de quaisquer elementos que remetam à torcida organizada, tais como uniformes, faixas e instrumentos de percussão. A recomendação feita pelo MP se deu após os recentes casos de violência envolvendo torcidas organizadas aqui em Maceió. Um deles vitimou o torcedor regatiano Cimei Araújo, no último dia 2 de agosto. Cimei foi brutalmente agredido por um grupo de torcedores azulinos ligados à Mancha Azul, com um pedaço de madeira cravejado com pregos. Duas pessoas, dirigentes da Mancha Azul, foram presas. Sobre essa recomendação, nós conversamos com a promotora de justiça, Sandra Malta. A recomendação suspende, ela recomenda à FAF, a Federação Alagoana de Futebol, suspender a torcida organizada Mancha Azul pelo período de 180 dias. E o que motivou essa recomendação? O que motivou essa recomendação foram os atos de violência que foram praticados nesse último final de semana, nesses últimos dias, pelo dirigente da torcida, por um dirigente da torcida e pelo presidente da torcida. Assim noticiaram as matérias e, inclusive, com a prisão preventiva decretada de ambos. A avaliação que a promotoria faz dos esquemas de segurança nos estádios tem sido suficiente? Sim, nos estádios tem sido suficiente. Tanto que nós não temos mais problema dentro do estado de futebol, é muito raro. Nós estamos com problemas no entorno e no transporte dessas torcidas. Mas também contamos com a polícia militar nesse sentido. Eles têm feito um trabalho extraordinário. E também o torcedor que simpatiza com o CSA não pode levar nenhum elemento que remeta a essa torcida. Na verdade, a torcida organizada não pode entrar com qualquer elemento que faça lembrar da torcida organizada Mancha Azul. Quer seja boneca, camiseta, faixas, nem mesmo a bateria está autorizada. Nada. Nada que faça referência à torcida Mancha Azul. A FAF já sinalizou que deve cumprir a recomendação? A FAF já sinalizou, não. Ela já acatou a recomendação do Ministério Público no sentido de proibir essa torcida organizada por 180 dias de frequentar o estádio de futebol. Como você viu, a FAF acatou a recomendação do Ministério Público. O vice-presidente da Federação, Júnior Beltrão, falou sobre esse assunto. Vamos ver. Olha, a partir do momento que recebemos a notificação do Ministério Público, no dia de hoje, a gente já enviou para a CBF, para as federações e também para o Tribunal de Justiça Esportiva do Alagoas para poder que todos fiquem cientes do fato. Como garantir o cumprimento dessa recomendação nos estádios de Alagoas? Olha, em parceria com a própria Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública e também o clube mandante, no caso o clube CSA, também tem que ser parte disso aí para poder também cumprir, e a própria federação. Então hoje a gente tem uma tecnologia que pode permitir identificar o torcedor que porventura esteja punido de ir ao estádio e isso aí vai facilitar bastante nesse processo. É bom que fique claro isso, que não tem nada a ver com o clube e nem com a torcida, é simplesmente pelos fatos que estão acontecendo sobre a violência que a gente não pode aceitar e tem que dar um baixa nisso. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez, foi preso hoje pela Polícia Federal. De acordo com as investigações, ele mentiu sobre operações em rodovias realizadas no segundo turno das eleições do ano passado. De Brasília, nossa correspondente Fernanda Martinelli tem mais informações. Boa noite, Fernanda. Oi, Estela, boa noite a você, boa noite a todos. Isso mesmo, a prisão de Silvinei Vazquez na manhã de hoje acabou repercutindo aqui no Congresso Nacional. Silvinei foi preso após uma operação da Polícia Federal que alega que há divergências nas declarações e depoimentos do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal em relação às operações nas rodovias no primeiro turno das eleições no ano passado. De acordo com a Polícia Federal, Silvinei Vazquez, ao contrário do que tinha dito, tinha conhecimento, inclusive coordenou essas operações para tentar atrasar a chegada dos eleitores às sessões eleitorais e tentar interferir no resultado das eleições. Nós conversamos com o presidente da CPMI do dia 8 de janeiro, a qual Silvinei Vazquez já compareceu, Arthur Oliveira Maia, e ele falou sobre a influência dessa prisão nas investigações da CPMI. Há um inquérito e certamente nesse inquérito existem elementos que justificam o que aconteceu. Quem também se pronunciou foi a relatora da CPMI, a senadora Elisiane Gama, que inclusive está tentando fazer um confronto dessas informações para conseguir avançar nas investigações da comissão. Quando o Silvinei esteve aqui na comissão, ele mentiu de uma forma escancarada, em várias linhas. Nós tivemos, aliás, vários pontos que nós conseguimos comprovar, inclusive no momento da oitiva dele, de que de fato ele estava mentindo. Elisiane Gama já está estudando a possibilidade também de chamar novamente o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, principalmente depois do depoimento de ontem do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. O que ela quer é confrontar as informações dos depoimentos de Mauro Cid, Silvinei Vazquez e Anderson Torres para saber se eles participaram da organização das manifestações do dia 8 de janeiro. Volto com você. Obrigada, Fernanda. Mudando de assunto, falou em educação financeira, é com a Nacional G3. Olha só esse recado. Cabeça quente com as dívidas? Já não vê mais saída? Trabalhando só para pagar boletos? Você sabe que eu atuo há muitos anos na defesa do consumidor. E agora quero te apresentar a Nacional G3. A Nacional G3 é uma empresa de planejamento financeiro para quem deve prestações do carro, ou a fatura do cartão de crédito. Com experiência de mais de 12 anos, está presente nas maiores cidades do Brasil, realizando mais de 300 mil atendimentos por ano. unidades físicas para atendimentos presencial ou online, do conforto da sua casa. A Nacional G3 sempre apresenta as melhores condições para economizar o seu dinheiro. E o melhor, você não paga nada à vista. Se organize, saia do sufoco. Ligue agora para a Nacional G3. A única empresa que eu confio. 0800-888-3211. Está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo? Tem parcelas em atraso? O cartão de crédito está estourado? A Nacional G3 negocia sua dívida e oferece as melhores condições. A Nacional G3 não cobra valores à vista. Tem unidade física para atendimento presencial, assistência jurídica garantida, possibilidade de quitação antecipada e grandes descontos na sua quitação. Com experiência de mais de 10 anos, está presente nas maiores cidades do Brasil, realizando mais de 300 mil atendimentos por ano. Um protesto realizado em Maceió cobrou políticas públicas voltadas ao combate à violência contra a mulher. O grupo se reuniu em frente à sede da Prefeitura de Maceió, no bairro do Jaraguá, para cobrar direitos que ponham um fim nos elevados números de feminicídios, lesbocídios e transfeminicídios, que são os crimes contra mulheres transexuais e travestis. Os homens matam as mulheres porque não conseguem dominá-las de alguma forma, como se fosse posse deles, e por isso matam. E a gente está denunciando isso porque está acontecendo de forma sequenciada e a população tem medo. Além dos representantes de movimentos sociais, familiares de vítimas também integraram o protesto. O objetivo era entregar ao prefeito de Maceió, JHC, uma carta pública solicitando investimentos e projetos que cessem a violência, seja ela física, psicológica ou patrimonial. A gente só previne um feminicídio e a gente só previne a violência contra a mulher com políticas públicas. E essas políticas públicas, na sua grande maioria, são de responsabilidade dos municípios. Para além da capital, os dados são preocupantes em Alagoas como um todo. Segundo a Marcha Mundial das Mulheres, o Estado é o primeiro do Brasil nesses tipos de crime, com crescimento de 140% nas ocorrências, no primeiro semestre de 2023, em relação a anos anteriores. Nós estamos chegando à conclusão que a violência doméstica, que os feminicídios, que violência sexual vem acontecendo, está banalizado no nosso Estado. A institucionalidade parece que nós não temos uma lei tão importante como a lei Maria da Penha. Por meio de nota, a Prefeitura informou que, apesar de ser responsabilidade do governo do Estado, Maceió realiza diversas ações para o combate à violência contra a mulher, como o Salve Mulher Emprega Mulher e o Banco da Mulher Empreendedora. Disse ainda que lamenta os índices alarmantes de violência e que espera que medidas efetivas de segurança pública sejam adotadas em Maceió e em todo o Estado. Por fim, a Prefeitura informou que receberá uma comissão representante para ouvir as demandas e reforçar os serviços ofertados. Uma última dica para você é que daqui a pouco, a partir das 8 da noite, o palco do Teatro Deodoro recebe o espetáculo Jangadeiros Alagoanos, uma aventura além do mar que conta a história dos quatro jangadeiros que se lançaram ao mar em 1922 e por mais de 90 dias levaram o nome de Alagoas para todo o país. É um resgate da nossa memória. Então, reforçando, é a partir das 8 da noite no Teatro Deodoro. E é com essa dica que a gente encerra mais uma edição do Ponta Verde Notícias. Gratidão pela sua companhia mais uma vez. Para rever todos os nossos programas, é só seguir nosso canal no YouTube, TV Ponta Verde SBT. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho